Olá meus caros, após termos mostrado algumas imagens da bela cidade do Porto deste clima tão belo como outono, hoje mostraremos imagens da Serra da Estrela, na Beira Baixa, onde eu vivo parte do ano e também em Lisboa. Estas imagens iniciais foram capturadas e divulgadas na Natural Geographic, especificamente na página do Facebook e foram feitas especialmente na localidade de Manteigas. Teremos também uma imagem muito bela de Ponte de Lima, ali na Ribeira, na beira do rio Lima, que fica mais ao norte, no Minho. E após isso veremos algumas imagens da minha aldeia de Proença Nova, de um agosto, com as deliciosas castanhas assadas e também veremos os frutos como azeitonas, laranjas, marmelos e as águas, um tanto agitadas e caudalosas, dado um grande volume de chuvas. Neste período que fiquei em Portugal, pouco mais de duas semanas, tive poucos dias de sol. Todavia, a chuva é necessária e ela também proporciona belos espetáculos. É realmente muito bom e gratificante passar o outono num país em que essa estação é realmente bem demarcada e nos proporciona, e oferece tais espetáculos da natureza. Espero que gostem dessas imagens, envio a todos um grande luz abraço, fiquem à vontade para comentar e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!